Fazenda Onda Verde, Padre Bernardo, Goiás No início do século passado, o avô do meu marido, Salviano Guimarães Que morava em Planaltina, Distrito Federal hoje Ele criava, foi o primeiro criador de mocho no Brasil Se chamava Mocho Branco e depois se transformou, o nome passou para Mocho Nacional Depois com a morte dele, ele deixou um pouco de gado, várias fazendas ele deixou para os filhos E deixou um pouco de gado para o Nelinho, que é meu marido Deixou para outro tio do Nelinho, que se chamava Gabriel Quando o Nelinho cresceu, o Nelinho também continuou encantado Com o Mocho Eles começaram a cruzar com Guzerá, com Gir e com Nelore E esse gado se tornou muito interessante, porque era rústico Tinha leite, tinha docilidade, tinha peso E uma excelente habilidade materna Hoje nós temos por volta de 3 mil matrizes puro-sangue registradas O Tabapoanda, Onda Verde, felizmente, hoje é uma referência no país Nós ganhamos por 25 vezes o melhor criador e melhor expositor de Goiânia Melhor criador e expositor de Brasília por volta de acho que 18 vezes Melhor criador e melhor expositor de Uberaba por 9 anos sucessivos Nós fizemos a grande campeã da raça, melhor criador e melhor expositor também Hoje nós não estamos mais na pista, porque hoje nós estamos focados somente no melhoramento Genético para atender o criador Porque não adianta ser bonito, pesado e não ser fértil O Nelinho selecionou visando peso, fertilidade, rusticidade, docilidade e um pouco de leite Porque também Tabapuã sem leite não resolve o nosso Tabapuã tem leite e tem carne Ele foi programado para isso Quando eu vim para a fazenda para ajudar o Nelinho Eu ficava muito incomodada com a constante locomoção do gado para o curral Trazia o gado, tocado, vinha para o curral Batia o remédio com as bombas costais e depois tinha que levar o gado de volta E o Nelinho nunca gostou de movimentação de gado Porque ele sempre dizia, e eu também concordava, que o gado tem que ficar no lugar dele Ele tem que pastar, tem que comer, tem que ter sal mineral, água para beber e ficar onde ele escolhe E aquilo me incomodava muito, incomodava muito o Nelinho Até que um dia eu ouvi o anúncio na televisão da Champion E fiz uma compra pequena A Champion mandou esse produto para a fazenda E a gente colocou num pasto onde tinha uma vacada muito bonita, mas com bastante mosca de chifre E a gente esperou um tempo, porque eles falaram que tinha que esperar mesmo um tempo Porque estava infestado de mosca E a partir daí, desse tempo, a gente começou a observar que as moscas desapareceram E a gente ficou muito intrigado com aquilo Como é que desapareceram assim? Não é? Com tanta facilidade, depois de algum tempo Aí nós compramos mais produtos e colocamos em todas as nossas fazendas E aí, verdadeiramente, as moscas desapareceram Porque quem pensa que o Duflai não combate a mosca do chifre Está totalmente enganado, porque combate sim Só se não colocar sempre Não colocar no coxo misturado com sal Mas nós misturamos com sal no coxo E nós não temos esse problema Cada vez que você traz o animal para o curral E leva de volta para o pasto Ele está perdendo alguns quilos Com certeza vocês estão vendo, ou verão Imagens do Tabapuã da Onda Verde Em grande quantidade, vacada, touros Todos sem mosca do chifre O Tabapuã da Onda Verde pretende continuar com o Duflai Porque o Duflai atende e sempre atendeu as nossas necessidades Então, enquanto o Duflai for bom E eu sei que será Nós estaremos juntos Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil Champion